Homem é detido após roubar cachaça em supermercado. Um homem de 32 anos foi detido pela Brigada Militar após tentar levar 2 litros de cachaça do supermercado Imec de Farroupilha. O acusado entrou no estabelecimento por volta das 19h e escondeu os objetos embaixo de uma jaqueta. O gerente percebeu a ação e acabou impedindo a saída do mesmo. A Brigada Militar foi acionada e levou o acusado até a polícia civil. Ele prestou depoimento e foi liberado. Mulher é assaltada dentro de Malharia em Farroupilha. Foram levados mais de R$ 2 mil. Uma mulher de 55 anos foi assaltada no interior da Malharia Anselme na tarde desta quinta-feira em Farroupilha. Ela realizava compras no interior da loja quando teve a bolsa levada. Além de documentos, estava no interior uma carteira com R$ 2 mil. A vítima não percebeu a ação e notou que estava sem a bolsa só no momento de realizar o pagamento. Imagens do monitoramento da loja vão ser utilizados pela polícia. Estas as principais informações da área de segurança pública da sexta-feira.